Graciele Lacerda manda indireta nos seus stores. É, gente, Graciele Lacerda jogou uma indireta aí. Será que alguém saiu da vida de Graciele? Vamos falar sobre esse assunto aqui agora. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixe o seu joinha. Mas é sério, gente, já se inscreve, já deixa o seu like pra você não se esquecer. Graciele Lacerda, como sempre, posta muitas coisas nos seus stores no Instagram. Mas o que me chamou muita atenção foi um boa noite que ela deixou com uma mensagem que diz assim. Deus tira pessoas de nossas vidas porque ele ouve coisas que nós não podemos ouvir. Gente, será quem aí saiu da vida de Graciele? O que está acontecendo? Com quem será que foi a treta? Será pra quem foi essa indireta? Quem será que estava falando coisas que só Deus poderia ouvir e ela não? Por isso que saiu da vida dela? Hum, pergunta que não quer calar. Vocês viram os stores aí da Graciele com essa mensagem? Com essa indireta? Se você viu, deixa aqui nos comentários a tua opinião. É, pessoal, vocês acham que foi alguém da família de Zezé aí que saiu da vida dela e ela está jogando indireta? Ou alguém até mesmo da própria família ou amigos? Pois é, gente. Graciele mandou essa indireta aí. Só não sabemos pra quem foi. Vamos esperar os próximos capítulos da novela Camargo. Pois é, gente. Porque já virou uma novela e todo mundo tem conteúdo pra falar dessa família Camargo. Uma coisa minha amiga diz e é verdade. O dia que eles partirem, muita gente vai passar fome, meu povo. Pior, viu? Muita gente vai passar fome porque olha o que eles dão de conteúdo aí pro pessoal trabalhar. Não tá escrito, né? Uns falam, ah, vocês não tem o que fazer. Ah, fica cuidando da vida deles. Uai, gente. A vida deles é uma novela e a gente passa aí as informações. A gente trabalha, é um trabalho, sabia? Então, o que vocês acham, gente? Pra quem foi essa indireta aí que a Graciele mandou? Será quem é a tal pessoa que saiu da vida dela? Olha essa postagem que ela fez. Boa noite. Gente, Deus remove pessoas da sua vida porque ele ouve conversas que você não ouve. Gente, fiquei aí com uma pulga atrás da orelha, viu? Mas é isso aí. Deixa aqui a sua opinião. Se você sabe aí que Deus removeu da vida de Graciele, deixa aqui nos comentários. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Que o Papai do Céu abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Beijos, fui. Tchau, tchau.